Eu canto que ela gosta de ouvir Ultra em Sound Cheguei cansadão do trampo e ela quer brotar aqui Ora bosta e recusa ver o que ela acerta direito Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Eu só tá pensando em você, beleza, você tá com tão forte Otáxi, gozai, tudo mais Otáxi, gozai, tudo mais Tô cansado do trabalho, tu não tá pensando em mim Eu só tá pensando em você, beleza, você tá com tão forte Otáxi, gozai, tudo mais Otáxi, gozai, tudo mais Enquanto eu caio no sono, tu pega essas coisas e vai embora Vou botar, vou botar Meu pau todo nas ações Quando eu coloquei metade Ela falou que eu gostava Lançando só as bravas pra elas mexerem a porra Vou botar, vou botar Eu falto todo nas ações Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Todo eu caio no sono, tu pega essas coisas e vai embora Vou botar, vou botar Eu falto todo nas ações Meu boneco levantou demais O poder pra morrer o devido horário baseado O sono bateu Eu espero que tu entenda Eu sempre entendo, então faz o seguinte Papá com essa boca linda Super MC Papá com essa boca linda Super MC Eu espero que tu entenda Eu sempre entendo, então faz o seguinte Papá com essa boca linda Super MC Papá com essa boca linda Super MC Papá com essa boca linda Super MC Tô cansado do trabalho Tu não tá pensando em mim Outra em Sound Yuri Gustavo Yuri Gustavo Outra em Sound Tô cansado do trabalho Tu não tá pensando em mim Só tá pensando em você Você tá cantando Outra em Sound 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 O que é isso?